Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal LP Blader Geek. E no vídeo de hoje te mostrarei todos os Beyblades que o Fii, o Senhor da Destruição, destruiu em Beyblade Burst. Mas como sempre, a qualquer momento do vídeo eu falarei uma palavra. Três de vocês que comentarem essa palavra receberão um salve no próximo vídeo. Mas dito isso, bora pro vídeo. O primeiro Beyblade que o Fii destruiu no anime foi o Beyblade Leopard do Laban. Uma épica batalha, mas que na verdade foi bem rápida. Acabando basicamente com apenas um ataque especial. Onde o Bey do Laban é completamente destruído. Essa destruição rola no episódio 24 de Beyblade Burst Turbo. Que é a terceira temporada de Beyblade Burst. Veja aí um pequeno trecho do episódio onde te mostro a destruição desse Bey. A próxima destruição que Fii causou certamente te marcou. E obviamente te surpreendeu. Pois o Fii simplesmente destruiu o Beyblade do protagonista da temporada. Ele destruiu o Beyblade Achilles do Iger Acabani. E mano, foi muito incrível. Pois a batalha foi muito épica com o Iger descontrolado. Mas que no fim, Achilles acaba sendo destruído. E o Iger Acabani né mano, ele acaba chorando e criando assim uma cena bem triste. Essa batalha acontece no episódio 37 de Beyblade Burst Turbo. A terceira temporada do anime de Beyblade Burst. Mas vejam aí, um pequeno trecho mostrando essa destruição. A terceira temporada do anime de Beyblade Burst. This world is so bizarre, empty out the reservoir, yeah. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots, still I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on sale. So I'm taking six shots, I'm straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah. No Insta LP Blader Geek. Lá eu vou estar te ajudando a achar o produto que você procura mais barato. Seja Beyblade, seja Arena ou Lançador. Basta me chamar no Insta que farei essa busca entre as lojas que estou afiliado. E te mandarei o link do produto mais em conta que eu encontrar. Então não perde tempo, me mande mensagem no Insta LP Blader Geek. Já a próxima destruição acontece no episódio 41 de Beyblade Burst Turbo. Nesse episódio, o Fi desafia e enfrenta o seu próprio irmão, o Hyde. Onde em uma épica batalha, o Beyblade de seu irmão Hyde é totalmente destruído. E se não bastasse essa dor que o Fi causou ao seu irmão, Fi ainda pegou partes do Bey destruído de seu irmão, basicamente um roubo, para incrementar essas partes em seu Beyblade. Foi realmente muito louco, né mano? O Fi, além de um destruidor, acabou sendo um ladrão. Veja aí trechos dessa batalha e dessa destruição. E ainda não acabou, mano. A próxima batalha que o Fi destruiu um Beyblade, para muitos, é a batalha mais marcante de Beyblade. Pois nessa batalha, o Fi destruiu nada mais e nada menos que o Geist Fafnir do Free de la Roya. Simplesmente isso. Ele simplesmente conseguiu destruir um dos Beyblades mais fortes do mundo na época de Beyblade. E como consequência, vimos simplesmente o Free de la Roya chorando. Foi realmente muito triste, muito marcante e muito raro. Até porque, vimos o Free de la Roya chorando após essa destruição. Mano, eu acredito que essa destruição todos de vocês já viram. Mas, de toda forma, mostrarei aqui. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential is deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Tudo sobre esse anime, então te mostrarei um teste. Onde nesse teste você testará os seus conhecimentos em Beyblade Burst. Você terá que descobrir o personagem por seu cabelo. É bem divertido. Lá no meu canal secundário sairá muitos vídeos como esse. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Mas dito isso, voltemos pro vídeo. E agora vamos falar da última destruição que o Fi causou. E mano, não fica nem um pouco atrás da última. Pois Fi simplesmente destruiu o Spriggan do Shu Kurenai. Shu Kurenai que assim como o Frida La Roya era um dos melhores Bladers do mundo. E Fi simplesmente conseguiu destruir o Bey dele. O que certamente entrou pra história no mundo de Beyblade Burst. Mas acredito que essa destruição vocês já viram. Mas também mostrarei essa destruição pra vocês relembrarem. O que certamente entrou pra história no mundo de Beyblade Burst. A palavra que você deve comentar para ter a chance de receber um salve no próximo vídeo é destruição. Simples assim. Três de vocês que comentarem essa palavra, destruição, receberão um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente destruição e boa sorte. Mas é isso, caso queira assistir o vídeo onde eu represento o Frida La Roya usando o Vanish Fafner no jogo Beyblade Burst App. Aperte no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Ou você pode assistir o vídeo onde eu te mostro as 5 piores derrotas que o Shu Kurenai sofreu. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Mas dito isso, até a próxima.